Apex Brasil, no ar. Apex Brasil é a agência responsável por promover as exportações brasileiras e atrair investimentos estrangeiros. Mulheres empreendedoras se encontram em São Paulo. Mais de 500 mulheres participam do Women Vendors Exhibition and Forum, evento que começou hoje e vai até quinta-feira. A ação, organizada pela Apex Brasil e o International Trade Center, acontece pela primeira vez no Brasil e contempla quatro setores. Café, alimentos gourmet, serviços e TI. Para Ana Fontes, líder da Rede Mulher Empreendedora, o evento abre grandes oportunidades para as líderes de negócios. A rede vai participar indicando empreendedoras que tenham produtos ou serviços com potencial de exportação para outros países. É uma grande oportunidade, porque ter um ambiente, um momento para que essas empreendedoras consigam expor o seu negócio é absolutamente essencial.